Quem é que nunca viu, pulo mortal viu, o nego vai lutando, é fogo no pavio Ele sofreu sem tio, lutou e resistiu, cresceu e evoluiu, é história do Brasil Trazidos em tumeiros, os navios negreiros, guerreiros foram presos, negos todos presos Nego que agora é gueto, é filho de Angola, no forão do navio Bom galera, eu vou passar um treino pra vocês aí, treinarem em casa aí É um treino simples, mas eficiente, que vai valer muito a pena aí nesse feriado, nesse fim de ano aí Que os treinos estão de férias, tá? O primeiro passo é começar num bom alongamento, galera Alongamentos que vocês normalmente fazem na sua academia, como esse daí, ó Abrindo a perna e levando a cabeça no joelho Depois eu fecho a perna e levo a cabeça no joelho de novo Ou se você não conseguir, pega os dois dedos lá nos pés A abertura, galera, a abertura é muito importante pra você que quer chutar mais alto Ganhar perfeição nos golpes Treine bastante a abertura, galera E esses alongamentos são bem normais, que vocês fazem aí no dia a dia, no treino de vocês, galera Levar a cabeça no joelho, só que em pé, que vai pegar de uma maneira diferente Os alongamentos, galera, são muito importantes na capoeira Pra vocês terem uma boa flexibilidade Chutar mais alto Então ela é muito importante, galera Abusem dos alongamentos Outrapasse seus limites nos alongamentos Porque ela é muito importante e vai ajudar muito No desenvolvimento na capoeira de vocês, tá? E alongue punho também, galera O punho também é muito importante vocês alongarem Muita gente esquece de alongar o punho Alongue o punho também E alonga a cabeça, puxando ela pra baixo Puxando pra cima Puxando pra lateral E galera, depois que vocês alongaram Vocês aqueçam Aqueçam na ginga, né? Porque nem toda casa dá pra correr Então aqueça na ginga Entre 6 e 10 minutos Os ginganos pra aquecer bem o corpo mesmo E se conseguir gingar mais de 10 minutos Pô, legal, bacana Depois que você aqueceu bem na ginga Treina esquiva, galera Esquiva também é muito importante vocês estarem treinando A primeira esquiva, esquiva cocorinha Quase ninguém usa mais, né? Esquiva cocorinha, galera E uma dica que eu dou pra vocês A mesma perna que vem lá de trás, ó Eu vou na frente E volto com ela lá atrás de novo, ó Subo e volto com ela lá atrás de novo Essa é a maneira certa de fazer cocorinha, galera Depois vem a esquiva carioca Essas esquivas, galera São o que eu treino aqui E o que eu uso, tá? Mas existem outras esquivas que vocês podem estar fazendo também, tá? Esquiva lateral, ó Bem bacana também E depois que vocês treinaram esquiva, galera Treine os golpes básicos Todos os golpes Façam 10 pra cada lado De todos os golpes da capoeira Primeiro golpe, meia lua Eu gosto de treinar primeiro os golpes giratórios Pra depois vir os retos Mas se você preferir treinar os retos Depois dos giratórios Legal também Depois eu entro com a queixada, ó Faço tudo 10 pra cada lado, ó E sempre procurar corrigir Tá torto? Eu corrijo Faço mais reto Sempre procurar perfeição nos golpes, galera Que é muito importante Depois eu entro com a armada, ó Faço tudo 10 pra cada lado Tá? Tudo 10 pra cada lado, galera Depois eu entro com Com a meia lua de compasso Um golpe bonito da capoeira, galera Meia lua de compasso E como eu falei Sempre corrigindo, galera Tá torto? Sempre corrige Fazem tudo 10 pra cada lado, galera Ó, martelo vovador, ó Bem bacana também Depois eu entro com o gancho, ó Poucas pessoas treinam também Gancho, martelo vovador, né? E tem que treinar, galera Todos os golpes básicos Tem que treinar Tem que saber fazer todos os golpes Pros dois lados, ó Chapa giratória Um dos golpes preferidos Que eu gosto de fazer, ó Chapa giratória Martelo também Um dos golpes preferidos Que eu gosto, ó Sempre procurar corrigir Sempre procurar Colocar perfeição nos golpes, galera Não fazer de qualquer jeito Põe perfeição nos golpes, galera Isso é capoeira Depois eu entro com a benção, ó Faço tudo 10 pra cada lado, tá, galera? Chapa Tudo 10 pra cada lado E depois que você treinou Todos os golpes básicos Da capoeira, galera Faça combinações de golpes, tá? Que é muito bacana também Vou dar um exemplo aqui Armada, ó Chapa giratória Mas vocês podem estar usando a imaginação de vocês aí E combinar outros golpes Que vocês queiram aí, tá? É... Meia lua de frente Com armada, ó Tá? É só usar a imaginação de vocês, galera E treinar E fazer tudo 10 pra cada lado também Tá? Treinando, ó Combinações de golpes É bem bacana, galera E... Aí Nessa... Nessa... Nessa fase aí Vocês já vão estar cansados Vão estar esgotados, galera Vocês vão ver que o treino rendeu E se você quiser fechar o treino agora, galera Como vocês podem ver, ó Camisa suada aí, ó Encharcada de suor, galera Que eu treinei Realmente eu treinei, galera E se você quiser fechar agora Com um movimento de floreio Treinar algum movimento de floreio Fica à vontade, galera, tá? E se fechou o treino Termina o treino Nos alongamentos de novo, tá? É sempre importante alongar de novo no final, tá? Então, é isso daí Se você gostou Deixa aquele like aí no vídeo Se inscreva no canal aí embaixo Se você não for inscrito Pra acompanhar outros tutoriais É isso daí Valeu e até a próxima, galera Espero que eu tenha ajudado vocês aí Espero que vocês treinam nessas férias Pra eu não ficar parado É um treino bem simples Mas eficiente, galera Que vai ajudar muito vocês aí Então, valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima